Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Ju, do Joanne Books, e este é o vídeo dos livros que eu li no mês de maio. Eu vou dizer, já sendo bem sincera, que o mês de maio flopou um pouquinho pra mim do que eu geralmente sou acostumada em ler, porque era final de semestre, do primeiro semestre da minha faculdade de letras, que eu estou fazendo, então acabou acumulando muito trabalho, muitas aulas, e acabou que minha mente explodiu. Mas eu participei da Asian Readathon, que é uma maratona asiática que a Read with Cindy faz todo ano, já é a terceira vez que ela faz, é a segunda vez que eu estou participando. Eu não consegui concluir só um dos desafios, que foi de ler não-ficção, mas eu tenho não-ficções asiáticas para ler, então, né, lembrando que toda vez que a gente faz uma maratona destinada a algum país, ou alguma raça, alguma etnia, não quer dizer que você só vai ler nesse mês, por favor, né. Ju, vem ver o Sr. Bolinho. Mãe, eu estou gravando. Sr. Bolinho? Você vai chamar de Sr. Bolinho? Sr. Bolinho é lindo. Tá. É importante continuar lendo todo ano, mesma coisa quando acontece maratonas LGBTQIA+, mesma coisa quando você para para ler autores negros num só mês, ou quando você para para ler autores asiáticos num só mês. A gente não quer que seja num só mês, a gente quer que continue o ano inteiro. Então, assim, vocês sabem, pelas minhas leituras, que eu tenho esse contato com livros que não são necessariamente americanos, eu tento sair bem da bolha de só livro americano. É isso, esse é o meu recado principal para quem está fazendo maratona. Não ache que só porque você leu naquele mês você está bem e fez o seu check de leitura diferentona no seu ano. Continue lendo, isso é só para dar um incentivo a mais, um... sabe? Enfim, é isso. Eu li um no total de... são oito livros, se não me engano. Apenas um não é asiático e tem um que eu estou lendo, que é para uma L.C., que também não é asiático, mas que ainda está em andamento a leitura e daí eu vou falar um pouquinho para vocês. Bom, a minha primeira leitura deste mês foi The Empress of Salt and Fortuner. Esse é um livro que é quase um conto, é quase uma história grande, quase um conto grande. Porque ele é super rapidinho, ele tem umas 150 páginas, se não me engano. Ele foi maravilhoso, é uma fantasia muito LGBTQIA+. É muito difícil de explicar porque é um livro muito diferente, ele não é como nada que eu li. Ele parece, assim, uma história infantil, mas ele não é infantil. Vamos dizer que é sobre essas duas pessoas, esses dois personagens, e eles estão tendo que reviver e relembrar e colocar nos dados políticos a história dessa imperatriz, que causou uma revolução ali na cultura deles. E para isso eles vão entrevistar e conversar com uma mulher que primeiramente foi empregada dela, depois foi uma amiga que elas foram exiladas juntas. Então, eles vão pegar as lembranças dela para guardar na história. E tudo isso tem um pouco de magia e, enfim, coisas diferentes envolvidas. É muito bonito se passa, assim, ela contando e daí naquela época, e também ela no presente. E é muito, muito, muito diferente de tudo que eu já li. Eu amei, amei a atmosfera, estou louca para ler o segundo livro da autora. Dei cinco estrelas favoritadas para ele, e, sério, foi incrível, muito diferente e bem difícil de explicar. E muito rápido também, muito gostoso. Eu recomendo muito. O segundo livro que eu li foi Penitência. Esse foi um livro físico que eu li. E ele é um thriller, é da mesma autora de Confissões, que é um thriller bem famoso, assim, que ficou conhecido, né. É da Kanae Minato. E é um thriller japonês. Eu gosto muito de ler thrillers japoneses, porque eu sempre acho que eles colocam coisas muito diferentes e muito gore, assim, muito chocante, assim. E esse aqui não me decepcionou. Foi quatro estrelas e é basicamente um thriller mais psicológico do que aqueles thrillers plot de, tipo, quem que matou, o que eu prefiro, geralmente, no thriller. É sobre essas meninas que andavam juntas na escola, quando elas eram novinhas. E uma delas é chamada por um cara de Ah, preciso de ajuda, pode ser você. Todas elas ficam Ah, eu ajudo, eu ajudo. Mas ele escolheu aquela menina. E depois de um tempo, ela tá morta no vestiário e nunca acharam o culpado. Mas não é muito sobre quem é o culpado, e sim sobre o quanto ver essa menina morta e, enfim, nas condições que essa menina estava acarretou e influenciou na vida, influenciou de forma horrível, né, na vida dessas outras meninas e o quanto esse trauma mudou em cada uma e as consequências desse trauma e dessa mãe de luto. É muito, muito interessante. Gostei muito da leitura. E é isso. Quatro estrelas, muito bom. Recomendo bastante. Mas é um livro super pesado que envolve muitos gatilhos. Por exemplo, estupro, abuso, cenas violentas. Então, tomem cuidados caso vocês não consigam ler sobre estes determinados assuntos. O terceiro livro que eu li, eu fiz vlog, é Girls of Paper and Fire. É uma fantasia jovem e adulta, YA, sáfrica. E, como eu falei pra vocês no vlog, eu acabei me decepcionando um pouco e acabei percebendo neste mês que eu não sirvo mais para ler fantasia YA. Eu amo fantasia, mas não dá mais YA pra mim. Eu acho previsível, eu acho que acabam... Os personagens secundários acabam sendo totalmente secundários, não têm desenvolvimento. A magia às vezes fica confusa ou não exploram direito ou exploram demais e deixam de explorar algumas coisas. O jeito das protagonistas também geralmente não é mais o que me atrai em ler. Tem os clichês básicos de uma fantasia jovem e adulta, né? E alguns pontos que eu achei que deveriam ter sido melhor ditos, mas eu explico direitinho no vlog de leitura dele, então vou deixar aqui nos cards. Mas o que eu tenho pra dizer é que se você é jovem e, por exemplo, está na sua adolescência ou está começando a ler fantasia agora, você com certeza iria gostar desse livro. Então é um livro que eu dei três estrelas, mas que eu recomendo muito a leitura. Eu acho que vai ser útil, que vai ser divertido pra quem não tem muito costume em ler tanta fantasia e pra quem gosta do gênero jovem e adulto em fantasia também. É basicamente sobre essa menina que ela é sequestrada porque ela tem esses olhos diferentes e daí isso é uma boa sorte. E ela é meio que sequestrada da família dela pra ser uma das amantes do rei. Então ela é a nona amante do rei e fazem isso todo ano de escolherem mulheres que geralmente são voluntárias para serem as amantes do rei. E ela acaba se apaixonando por uma das meninas que também é uma das amantes do rei. E é basicamente isso. Tem essa história de demônios e pessoas semi-demoníacas e humanos. É bem legal a parte da magia, então por isso que eu recomendo bastante. Eu achei uma magia muito diferente do que geralmente é dito. Mas os outros poréns acabaram abaixando a minha nota dessa leitura. A autora se chama Natasha Nigam e ela é de diferentes raças, mas ela tem um lado da Malásia por parte da mãe, então ela gosta de explorar muito esse lado da Malásia e a China nas histórias dela. Foi isso que eu pesquisei sobre. Aí o quarto livro, que foi um dos favoritos da minha vida agora, e é jovem adulto, mas não é uma fantasia, é As Extraordinárias Cores do Amanhã. Vocês me viram lendo este livro. Eu ainda, inclusive, falta muita coisa pra eu anotar, tá? Porque eu acabei dobrando as páginas e esquecendo de pôr o post-it. Mas, caras, que livro! Este livro aqui é sobre uma menina que tem entre 16 e 17 anos e a mãe dela comete suicídio. E ela jura que a mãe dela virou um pássaro e que o pássaro que visita ela de noite é a mãe dela querendo que ela siga tais caminhos que o pássaro manda. Então, este livro vai brincar muito com esse lado do realismo mágico e do surrealismo, o que eu achei muito interessante. A escrita é muito fácil, é muito diferente também e deu pra perceber que a autora quis ousar muito. Essa adolescente, ela é uma artista, ela pinta, então tudo que ela sente ela faz referência a cores e é a coisa mais linda de se ler, de verdade. Este livro é o motivo de eu gostar de ler ainda jovem adultos, porque eu sinto que tem várias pessoas que conseguem ousar nesse gênero e me dão um orgulho, sabe? Eu fico tipo, é isso que a gente quer quando a gente tá lendo jovem adulto, é uma coisa diferente, é uma coisa pá. Enfim, é muito bonito. Obrigada, família. Enfim, segunda vez que fui interrompida. Então é muito bonito, é muito doloroso, é muito sofrido. Esse livro, ele já vinha por 10 reais e eu comprei por 14 na Amazon. Ele é uma versão pocket que não tem aba, mas que é maravilhosa e super fácil de ler. e muito gostosa. Tem capítulos curtos e ele também explora muito lá do Taiwan, porque nesse livro a mãe da protagonista é de Taiwan e o pássaro meio que pede pra ela ir pra Taiwan, sendo que ela nunca foi e a mãe cortou os laços da família e da origem. Ela não conhece seus avós e ela não conhece as suas origens e ela vai conhecer e vai ter contato com a cultura e vai ter muito uma discussão sobre etnia, sobre raça e de uma forma muito natural, não querendo assim, ah, eu vou ensinar vocês. Não, é uma forma natural, é uma forma lisa, é uma forma, sei lá, compreensiva e linda. E também vai falar muito sobre a relação dela com o pai dela, que é uma pessoa mais difícil, assim, e também a relação dela com o melhor amigo dela, que eles dão um beijo no dia que ela acaba descobrindo que a mãe dela se matou e de como isso vai interferir nela e de como ela vai se culpar por isso. Mas é tudo tão lindo e tão real que, assim, eu tenho que me segurar pra não querer reler de novo, já agora, porque, assim, sério, maravilhoso, maravilhoso. Essa autora também tem a origem de Taiwan, então... O quinto livro que eu li, eu não teria lido se eu soubesse, mas é This Violent Delights e eu não sabia que ele era uma fantasia jovem adulta, mas ele é. E esse livro é um reconto de Romeo e Julieta. Eu ainda não reli Romeo e Julieta, então eu achei que era melhor ler um reconto primeiro do que comparar, assim, com o livro na minha cabeça, já. Mas o que eu tenho pra dizer é que eu diria que ele é mais New Aldert não pelas cenas de beijo ou romance, mas sim pelas descrições violentas e específicas, assim, do que acontece. Então, talvez seja um livro que seja um pouco difícil pra quem só tá acostumado a ler New Aldert, mas basicamente ele é a história da Julieta e do Roma e eles são de duas máfias, 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 bem máfias, entre aspas, tá? Diferentes e rivais e eles já foram amantes no passado, assim, na adolescência e aparece que acontece uma traição, a gente não sabe direito de onde que veio a primeira traição entre eles. E a Julieta é mandada embora, ela volta agora, depois, e a gente já sabe que este lugar está acontecendo um surto em que as pessoas estão tendo ataques de raiva e cortando a própria garganta. E também envolve monstros e coisas assim. Também vai envolver muito contexto político da China, tá? Então, tem bastante disso e foi bem interessante de se ler. Eu não sei porque eu não consegui dar mais do que três e meio pra esse livro, que acabou sendo a nota que eu dei, porque eu não tive nenhum problema com o livro em si. Eu gostei da Juliette, achei ela uma protagonista muito forte, eu gostei do romance, achei o romance muito crível, eu gostei do contexto político, eu gostei do leve magia, eu gostei das tropas, eu gostei de como os personagens secundários foram envolvidos na história e receberam os seus pontos e suas características e não foram só definidos só por... O que eu achei errado em Girls of Paper and Fire foi porque os personagens eram muito caráteres deles mesmos, sabe? Eles tinham que ser isso e eles não podiam sair daquilo, ah, eu sou a simpática e eu sou a malvada e eu vou ser sempre uma malvada e a outra vai ser sempre a simpática e não tem outra coisa além disso, das características gerais e eles não saem dali, não tem profundidade nos personagens e esses aqui todos tinham profundidade por mais pequenos que aparecessem, sabe? Então eu achei muito bem escrito, mas eu achei o livro muito lento, eu não tinha vontade de ler ele e por isso eu não consegui dar mais de 3,5 para este livro, é um livro que vai vir para o Brasil e que eu recomendo muito porque eu tenho certeza que várias pessoas vão gostar, mas infelizmente eu não estava no clima de querer ler ele e por isso ficou o 3,5 mas é um 3,5 bom. E a autora é a Chloe Kong e ela é de origem chinesa nascida na Nova Zelândia. O sexto livro que eu li foi The Bright Test e esse livro é uma sequência do The Quiz Coulsonant ou dos Números do Amor que é um romance hot ou novo adulto que eu gosto muito, eu amo aquele romance, eles são tudo para mim esse casal e este é um livro que é uma sequência, mas não é uma sequência direta porque é sobre outro casal, mas que, né, o primeiro personagem aparece no primeiro livro. Eu dei 3,5 para esse também, mas eu li em um dia e me salvou da ressaca porque o anterior me deu uma ressaquinha, o livro The Violin's Deluxe me deixou com uma ressaca de não querer ler e esse aqui me salvou, me deu ânimo para ler mais livros porque senão eu teria terminado ali meu mês. E, gente, eu gostei muito, foi muito divertido, foi mais hot do que o primeiro eu achei. Tem umas cenas que eu queria ter tirado fora, que eu queria excluir? Tem, mas por isso que eu acabei dando 3,5. Mas é muito bom, entrega o que promete, que é divertimento e tem uma representatividade muito bacana que é uma representatividade que vem da própria autora que é a Ellen Hong. Ela é de origem vietnamita e ela também tem autismo, então ela fala sobre a cultura do Vietnã e também escreve personagens principais autistas, o que é uma coisa linda de ver, assim, romance, essas duas coisas que geralmente em hot não temos, né, essa representatividade, assim, de forma bem escrita e é muito gostoso de ler, muito divertido. Eu só dei 3,5 porque tinha algumas cenas que eu queria apagar e porque eu era muito mais apegada aos personagens do primeiro livro. É por isso que eu geralmente não continuo séries que mudam de casal porque eu sempre fico tipo ai, mas eu gostava tão mais dos primeiros. Mas assim, eu recomendo muito. Eu acho que eu recomendaria ler esse primeiro e depois ler o segundo, mas esse ainda não tem no Brasil. Inclusive o primeiro é muito bonito porque falam como a autora se descobriu autista depois de mais velha e como ela quis escrever sobre essa representatividade autista. É muito bonito, de verdade, eu recomendo bastante e é isso. Aí o sétimo livro que eu li foi Murakami e foi Norwalk Wood, que é uma música dos Beatles, mas também é o nome deste livro. E caras, muito difícil, muito difícil falar sobre o Murakami e muito difícil ler e separar minhas opiniões pessoais dessa leitura. Muito difícil e por isso eu amei. O Murakami, já deu pra perceber que eu ando falando muito do Murakami no canal porque eu tô sentindo vibes do universo me dizendo pra eu ler mais livros desse showman e eu tô aceitando, né? Ele é o autor japonês, muito, muito conhecido, muito bem falado, quase um clássico japonês. Ele é aqueles autores que eu acho, pelo que eu entendi deste livro, que tem uma escrita muito crua e ao mesmo tempo muito confusa e ao mesmo tempo muito real e ao mesmo tempo muito honesta e eu acho que isso incomoda. Me lembrou muito a sensação de quando eu li Destinos e Fúrias que é um dos meus livros preferidos e de quando eu recomendo Destinos e Fúrias porque são dois livros este e aquele lá que não são pra qualquer pessoa. São livros que vão explorar cenas que podem ser nojentas e podem ser machistas e podem ser escrotas mas que mesmo assim é bonito de alguma forma e é real e é cru é tudo aquelas coisas que eu disse esse livro me lembra estar em uma aula de letras de literatura porque é isso que a gente tenta escrever e é isso que a gente tenta demonstrar eu acho quando a gente faz letras é alguma coisa assim eu não sei explicar direito sobre o que é essa história mas eu vou tentar é sobre esse protagonista este cara ele perdeu o melhor amigo dele quando ele tinha 17 anos se não me engano e daí depois de um tempo ele começa a falar de novo com a ex do melhor amigo e de como essa morte dessa pessoa influenciou tanto na vida dele e dessa menina e aí ele relembrando de tudo que ele passou com essa menina esse livro aqui ele fala muito de saúde mental então talvez tenha um gatilho sobre isso pra alguém e ele é muito honesto sincero e sei lá eu não sei como explicar a escrita do Murakami mas ela é e ela existe e ela já parece ser muito dele é uma coisa muito pessoal e eu gostei muito tem várias marcações aqui neste livro dei 4 estrelas apenas porque tem algumas cenas que me deixaram tão impactada que eu fiquei incomodada então é aqueles livros que você lê e você vai ficar incomodada o tempo inteiro mas eu não acho que seja uma ideia de tipo esses são os pensamentos do autor e o autor é assim não eu acho que esse é o tipo de livro que ele quer te deixar incomodado e ele vai falar essas coisas que vai te deixar incomodado porque ele quer essa reação em você e ele conseguiu ele claramente conseguiu mas eu demorei muito pra ler esse livro porque também é o tipo de livro que você lê duas páginas e pensa o que eu vou tirar disso aqui porque tem sempre coisa pra tirar nem que seja uma crítica nem que seja uma evolução sua e deixe o livro bastem e eu gostei muito eu estou louca para ler os outros livros do autor louca mesmo já coloquei vários na minha wishlist e é isso muito feliz com este livro e por ter conhecido a escrita do Murakami apesar de ter ficado completamente incomodada e o oitavo livro que eu li este mês completado foi o O Cemitério ou Pet Cemetery já que eu li em inglês e este livro eu li para o Clube do Lucas que é o último livro do clube dele então eu quis ler para assim relembrar para guardar na memória que eu participei de pelo menos duas dos Necrotérios que eles tinham antes e tem a discussão eu acho que ainda está no Youtube então eu vou deixar aqui eu não consegui terminar a tempo da discussão porque a discussão foi dia 30 e eu terminei dia 31 mas eu li eu li e eu discuti com o Lucas e eu dei 3,5 Stephen King né galera a gente sabe que eu não sou assim a maior fã do King resumindo esse livro é sobre essa família esse cara essa mulher dele e a criança de colo que eles têm e a criança mais criancinha tipo 7 anos que eles têm e eles vão se mudar para o interior e eles se mudam para uma casa em que a rua que eles têm essa casa é uma rua muito movimentada de caminhão é uma estrada meio perigosa assim e eles têm um terreno enorme que o terreno no final dá para um pet cemetery que é um cemitério de pets que de todos que foram atropelados neste caminho nessa estrada perigosa então o vizinho já chega e fala olha cuidado com as crianças cuidado com o gato porque ele tem um gato também enfim os animais cuidado porque estrada traiçoeira e daí eles ficam beleza vamos tomar cuidado e eu vou parar por aqui porque eu acho que tudo que eu falar é spoiler mas o que eu tenho para dizer é que o livro começa com ação começa com tipo pá 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 coisas acontecendo chega um momento que ele para ele diminui muito ritmo e fica muito cansativo que é a partir da primeira parte para a segunda parte no meio da segunda parte acontece uma coisa muito interessante que eu gostei muito eu acabei ficando emocionada eu acabei ficando triste eu acabei me apegando a personagens e a pequenos fatos que acontecem que eu estava achando que eu ia dar quatro e meio ou quatro no mínimo é um assunto que eu não quero falar para não dar spoiler porque eu li sem saber e eu fiquei surpresa e não surpresa porque não é nada uau sabe mas foi interessante de ler e é uma coisa muito crível que acontece que faz com que esse pai dessa família enlouqueça basicamente e tudo que acontece a partir dali tem um motivo muito crível de novo usando essa palavra mas é que é um motivo que eu entenderia porque qualquer pessoa faria o que ele fez e ele é um personagem que dá para entender o que ele está fazendo e porquê e também é um personagem que não é detestável que nem eu comparei muito essa parte com o Iluminado porque o Iluminado também é uma família e o cara vai à loucura mas eu diria que o cemitério é muito mais trabalhado no lado assim mental mesmo e de que aconteceria na vida real alguém fazer isso tentar fazer isso pelo menos e por isso eu gostei muito dessa parte depois dali foi o semifinal que foi tipo assim umas 20 páginas antes do final que eu não gostei eu fiquei incomodada achei ridículo o que aconteceu me desculpem por favor não me massacrem mas eu não gostei mesmo teve cenas ali e coisas faladas ali que não precisavam estar escritas e eu também não gostei como o King fez a mulher a mãe ser retratada ela literalmente não fez diferença para a história ele só trouxe ela rapidinho uma hora para fazer uma coisa ali depois tchau tchau querida brigadão fez ela sentar na cadeirinha tipo valeu 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 e daí me incomodou porque ela tinha uma história base que dava para ele ter usado muito nesse livro e dava para ele ter deixado as coisas um pouco mais assustadoras e esquisitas e eu senti falta disso eu senti que a atmosfera podia estar mais pesada enfim é isso gostei muito do foco principal do livro do que faz esse personagem levar essa loucura qual é a motivação dele e a tristeza que é escrever sobre isso porque é um assunto que me deixou muito mal quando eu estava lendo e quando eu li eu segurei o choro até em live lá na roxinha então é interessante sim mas que essas outras poréns me incomodaram e por isso ficou um 3,5 mais um 3,5 que eu recomendo porque parece que todo mundo gostou outra coisa que eu quero dizer é que eu gosto muito de como o King descreve crianças tá gente ele faz pequenos detalhes muito, muito bem construídos tem uma hora que o neném tá feliz e o neném brinca com a orelha do pai e é um pequeno detalhe tão bonito de se ler num livro que eu realmente gostei o último livro que eu vou falar aqui neste vídeo que deve estar enorme porque eu nunca leio a boca é Os Miseráveis do Victor Hugo a gente tá lendo fazendo o LC de 3 meses deste livrão aqui enorme e a gente deu a primeira parte que foi até a página 502 então eu li 502 páginas de Os Miseráveis eu tô amando cada segundo este livro está mudando a minha vida olha o tanto de marcação que tem só nessa parte aqui que é até onde eu li então assim claramente eu estou amando e estou vivendo um momento da minha vida e tá sendo uma experiência maravilhosa eu não vou falar muito porque vai ter a discussão né e quando eu terminar ele daí sim eu vou fechar este livro e falar sobre mas eu tô amando ler e foi uma leitura né foi praticamente um livro inteiro aqui então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo se você tá aqui até agora e não for inscrito por favor se inscreva neste canal se você quer comprar algum desses livros ou qualquer coisa na Amazon e ajudar o canal tem o link que se você compra por aquele link você me ajuda no final do mês sem pagar nada mais por isso me siga nas redes sociais que estão todas linkadas aqui embaixo se você gosta de live a gente faz 4 lives por semana lá na roxinha e o nosso contato por lá é super legal e lá você consegue apoiar o canal também e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo na segunda-feira obrigada por estarem até aqui tchau 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 tchau